Que Deus abençoe você nessa palavra, mas antes de a gente fazer outra coisa, ainda quero comentar algo que eu estudei lá em Campo Grande, que vai ajudar você, Oséias capítulo 12, hoje é dia de muita bênção Oséias depois de Daniel, e deixa eu falar uma coisa, para você que ainda não assistiu o filme da vida de Oséias O Amor Incondicional, é um dos filmes mais lindos que você pode assistir, que nós já publicamos na Graça Filmes Mas muito espiritual, põe no coração, terminou o culto, vai ali com a Dona Eliana, Dona Eliana, me arranja um filme desse Se não tiver para vender, é até emprestado, que eu preciso assistir esse Amor Incondicional A maior rei televisão do Brasil, comprou esse direito, exibiu três vezes, exibiu duas Só mudou o título, que pode também mudar, e isso você vê como é que o filme é importante Eles que não querem nada com o Evangelho, e você sabe como é que é a programação lá, já mostraram duas vezes E tem questão que ainda não vi uma vez, você devia ter esse filme para mostrar para todos os seus parentes Você não sabe o bem que você vai fazer Aqui em Oséias capítulo 12, 1, ele diz o seguinte Efraim se apacenta de vento Efraim é o nome das dez tribos, ela tinha vários nomes Era conhecido como o reino de Israel, quando se separou do reino de Davi Era conhecido também como Efraim, era conhecido como Samaria E era conhecido como o reino do norte Então, Efraim estava se apacentando de vento Tem muito pessoa de Efraim no nosso meio, coitado deles Não estão pegando a palavra verdadeira, só ilusão É o vestimento, é o vestuário Estou morando na melhor parte do mundo Eu não sei lá mais o que A minha cidade é muito boa Minha casa é uma beleza É tudo vento, em vez de estar buscando o sustento da palavra Que vai fazer você manter-se fiel a Deus Que vai fazer os seus familiares manter-se fiel a Deus Que vai lhe dar o que Deus prometeu para você Mas Efraim foi se alimentar de vento Tinha a palavra de Deus, mas preferiu o vento E vento não alimenta ninguém, vento traz só ilusão E que mais? E segue o vento leste, o vento da destruição O vento que não serve, o da porta que bate o porto O vento contrário Quem não se alimenta da palavra, segue o vento leste Vento da destruição Lembra do Paulo, falou do euro Aquilhão, mais ou não, mais ou mais Aquilhão que destruiu o navio Foi exatamente esse vento leste aí Quer dizer, então, abra os seus olhos Não se alimente de vento Para você não seguir o vento leste E que mais? Todo dia multiplica mentira destruição Onde você não é alimentado, todo dia É mentira Para ganhar alguma coisa tem que mentir Tem que ganar E depois vem destruição E você paga o preço O que você recebe, entrega na mão daqueles que fazem o tratamento médio Tratamento psicológico Que faz a segurança Você não precisa de nada disso Quando você está na presença do Senhor Deus Alimentando de vento Você vai seguir o vento leste Vendo da mentira e da destruição E que mais? E faz aliança com a Síria Lugar místico Que não serve para nós não E começam a fazer Estou sentindo a presença de Deus Está nada, tudo mentira E dá gargalhadas Tudo mentira E cai no espírito Tudo mentira Ao invés de estar se levantando a palavra Que hoje é um dia De nós pegarmos os poderes do mundo vindouro E fazemos a obra de Deus Está entrando com outras técnicas Para poder trazer mentira E engano E desculpa Só desculpa Ao invés de chegar a abrir o coração Eu estou cheia de adultério De mentira mesmo Eu preciso me levantar Fica inventando coisa E vão se perder eternamente Que tristeza tremenda É os que vão para a Síria Para o misticismo E o azeite O pouco que tem de unção Se leva ao Egito Terra do pecado Terra da confusão Meu irmão Nós temos que parar com isso Nós temos que buscar A unção de Deus Para nós podermos ser sabentes Que Deus quer que nós sejamos O Egito aqui Não é o país Egito Era sim Naquela época De pecado De engano De destruição Vamos alimentar Da palavra verdadeira E Deus vai nos dar Essa bênção completa Amém? Seu nariz Está agitado Eu estou fervendo De palavra boa aqui pessoal Na palavra de Deus Para Salmo 95 Nós temos aqui Vamos falar um pouquinho Sobre provação Sobre tentação Isso acontece a todo momento E nem toda tentação É para você adulterar Roubar Mas tentação Muitas vezes Para você desejar O que não serve Principalmente Para virar as costas Para o Senhor Deus No versículo 8 Diz assim Se ouvir Diz a sua voz Pegando um gancho Do versículo 7 Não endureçais O coração Como em Meribá E como no dia Da tentação Do deserto Então contendeu O povo Com Moisés E disse Dá-nos água Para beber E Moisés Lhes disse Por que contendeis Comigo Por que tentais O Senhor Eles estavam ali Se desviando Naquele momento E Moisés Percebeu Mas se quisesse Beber água Deveriam primeiro Orar a Deus Nós somos agora Como as demais pessoas Ou há uma diferença Em nós E eles estavam dizendo Que eram iguais As demais pessoas Mas Deus Os tinham feito Diferentes Mas eles não entenderam E ainda foram Contender Se nós somos iguais Dá-nos água Para beber Senhor Nunca contenda Com Deus Nunca Entenda mal O período De provação Que você está Se Deus permitiu Que você fosse Envolvido Por qualquer tipo De tentação Seja manso Como Moisés Era Tranquilo E ore a Deus Senhor Qual é a direção A tomar O que eu faço Nessa situação E aquilo ali Pode ser a prova Que Deus está fazendo O ensinamento Que ele deu Para você Está óbvio Que ele já operou E você Em qualquer prova Deve sair Com nota 10 Você só entende Que você é igual As outras pessoas Quando você Se deixa levar Pela tentação Qualquer que seja A tentação Que lhe vier Em qualquer sentido Você ore a Deus Senhor Deus Se isso aqui É do diabo Coloca um X Se é da carne Coloca um X Se for do Senhor O Senhor vai abençoar Qualquer coisa Que lhe vier na cabeça Mas aí a pessoa Não ora A pessoa esquece Que nós estamos Rodeados pelo inimigo 24 horas Por dia 7 dias por semana 24 por 7 E o inimigo está Louco para nos devorar Nos tragar Nos tirar Da presença de Deus Porque ele chorou muito Quando nós saímos De debaixo do reino dele Nós saímos Só tem dois reis No mundo espiritual O do inimigo E o de Jesus E fomos transportados Para o reino de Jesus Aqui nós somos Um perigo para ele Primeiro porque ele Não pode tocar em nós A menos que a gente O permita E uma das maneiras É a murmuração É ceder à tentação É se achar Igual as demais pessoas Então conta Moisés Por que você fez isso? Irmão Moisés Mas o que vocês estão Fazendo comigo? Vocês não estão Fazendo comigo Estão fazendo contra o Senhor Vocês estão tentando O Senhor Deus E chamou o nome Daquele lugar Massá e Beribá Massá significa Provocação Beribá contenda Por causa da contenda Dos filhos de Israel E porque tentaram Ao Senhor dizendo Está o Senhor No meio de nós Ou não? E aí O que que fizeram? O que que fizeram? Fizeram Ultrapassaram o limite Quando se ultrapassa O limite Ultrapassa-se O muro de fogo Que nos protege Uma cobra Uma cobra nos morde E foi grande o preço Que eles pagaram Meu irmãozinho Nunca ultrapasse Não está entendendo Deus Me dá sabedoria Para ver O que que o Senhor Está fazendo aqui Qual é a saída? Aparentemente Eu tenho um problema Porque o inimigo Está amplificando O problema Por muitas vezes E você se acha Perdido Mas quando Deus Lhe abre os olhos Você cresce E você vê Que aquilo ali É um grãozinho De areia Que com peteleco Você manda longe E não vai mais Lhe perturbar Ele diz Quem ultrapassa A palavra de Deus Também vai ficar Prostrado no deserto Vai ter problema Muito sério E talvez Nunca vai se recuperar Então prega Essa palavra Porque quem ultrapassa Deus Está seguindo o vento O vento leste O vento da destruição Da provocação Da mentira Da confusão Dos problemas Das tempestades Das tormentas E vai pagar Um preço caríssimo Não queira pagar Preço algum Para que você Não vá para a Síria Para o misticismo E nem vai levar Sua pouca unção Lá para o inimigo Lá no Egito Para poder então Perder e afrontar O Senhor Deus E pagar um preço Muito caro Israel não entendeu Osés escreveu Mas Israel pagou o preço Foi levado para a Síria Depois como escravo E nunca mais Se ouviu falar Daquele povo Por quê? Porque ultrapassou A palavra do Senhor Deus Não devemos ultrapassar De jeito algum Hebreus fala Desse assunto Dizendo o seguinte Para nós Hebreus 3, 8 Não endureçais O vosso coração Isso é a palavra Do Espírito São Do Espírito Santo Como na provocação Como no dia Da tentação No deserto Agora veja O que aconteceu Onde vossos pais Me tentaram Me provaram E viram Por 40 anos As minhas obras Não precisava ter passado 40 anos Poucos dias Estava em Canaã Alguém já disse Que a caminhada Mesmo feita Normalmente levaria 11 dias 40 anos Que atraso Por isso Me indignei Contra essa geração E disse Este sempre Erro em seu coração E não conheceram Os meus caminhos Assim Assim jurei Na minha ira Que não entrarão No meu repouso Eu trimi Quando eu li isso aqui Que pode ser Que falar Só do repouso De estar na terra santa Mas se foi Do eterno Coitado Aquela geração Se perdeu Para toda a eternidade E aí E aí Obrigado.